Olá, canal renovo da aula, quem ouviu a voz de Deus? Ora, a Bíblia relata em diversas passagens, em diversas circunstâncias, nos mais variados momentos, homens e mulheres que tiveram a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, ao Deus bradar e falar aos seus corações, às suas mentes, eles ouviram a voz de Deus. Como não lembrar, dentre tantos personagens bíblicos, Samuel, profeta Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 13, ainda criança, jovem, Samuel ouviu a voz de Deus, mas ele não entendeu, ele não compreendeu no momento e foi até o sacerdote e ali perguntou a ele, falou a ele se ele havia chamado ele durante a noite, o sacerdote não, até que em um certo momento, ao buscar novamente o sacerdote ali, o sacerdote entendeu que quem estava chamando Samuel era o Senhor e ali o sacerdote disse para Samuel, olha Samuel, diga assim, quando a voz bradar, diga, fala Senhor que o teu servo ouve. Então Samuel foi um destes personagens que ouviu a voz de Deus. Então você tem a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, depende de você em fazer a vontade de Deus. Deus abençoe o nome de Jesus, canal Renuva da Água. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, compartilhe, dê o seu comentário e não se esqueça, Jesus está voltando. Prepara-te. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, compartilhe, dê o seu comentário e